Olá treinadores, sejam bem-vindos a mais um Jornadas do Carvalho. Eu sou o Bruno Assis e mais uma semana estou de volta com o meu querido Sr. Ligusta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos nessa semana para falar dessa batalha que foi assim, suada, difícil, que foi traumatizante para o nosso menino oeste, que foi aí contra a Bia, nossa líder de ginásio, a patroa da região de Galar. É a patroa! Mas sim, Bia e Ash se enfrentaram no dojo, em Canto, e deu ruim, mas já já a gente fala sobre isso. Antes de tudo, quero deixar aqui alguns avisos. Esse podcast, se você é a primeira vez, por acaso, que está ouvindo Jornadas do Carvalho, ele é um podcast spin-off da Casa do Carvalho. A gente tem a nossa série principal de podcast, no qual você pode ouvir no nosso feed, no nosso site casadocarvalho.net, e o feed você pode assinar em Spotify, iTunes, Google Play, Deezer. Finalmente o Deezer voltou a aceitar a gente, ou qualquer outro agregador de podcast que você usar, beleza? E, enfim, eu tenho os podcasts principais. Tem também o Helping Hand, que é o Nicolas com o Danny, que eles gravam de alguns assuntos que eles acham que não vão render um podcast grande, enorme, inteiro, que eles querem discutir ele rapidinho. E também tem o Jornadas do Carvalho aqui, no qual a gente comenta semanalmente os episódios de Pokémon Journeys, ok? Bem, tendo dito isso, se a gente vai tratar do... do episódio, vai ter spoiler, certo? E já deixando claro que aqui a análise é mais resumida, é mais simples, mais tranquilinha. Agora, se a pessoa quer uma análise mais aprofundada, Gusta, mesmo que atrasado, onde que ela deve ir? Ela deve passar no meu canal no YouTube, youtube.com.br, ali, Gusta. Lá eu faço reviews semanais, é verdade. Essa semana está atrasado, porque a vida é isso, né, gente? É isso, é isso. A vida é feita de coisas, situações e preguiças e compromissos e trabalhos, então é isso. Mas, no momento que estamos gravando esse review, não é verdade, estamos gravando esse cast, o review não está no meu canal ainda, mas com fé no pai que o review sai. E aí, vem aí, tipo, acho que hoje à noite temos que trabalhar nele, no máximo manhã de manhã, então vai sair. Então você confere lá, lá eu faço umas ponderações, aqui a gente bate um papo mais descontraído, mas tem vários assuntos lá, então me segue aqui pro canal, é show de bola, aí eu conto com o apoio de vocês. Cheguei a 600 inscritos, então estamos aí na fuga, a luta vai tirar os mil, vem comigo, me ajuda. É isso. Exato, vão lá, se inscrevam no canal do Gusta e tem a Casa do Carvalho também no YouTube, se vocês quiserem acompanhar, ok? Então youtube.com.br, Casa do Carvalho, vão lá e se inscrevam também. Mas, enfim, comentando, né, novamente aqui falando sobre o podcast, você pode acompanhar ele pelo feed, mas se você está ouvindo pelo feed, a gente também tem a nossa live no Instagram, e o Instagram é arroba Casa do Carvalho, simples, direto, vai lá, pesquisa, você acha e segue. E aqui durante a gravação, a gente acaba não lendo todos os comentários durante a gravação, ok? Então se você quiser participar aqui com a gente, você pode vir, interagir e depois ficar para um bate-papo. Então galera do chat, lembrando a todos vocês, boa noite a quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Se quiserem mandar perguntas e elas se encaixarem aqui, a gente traz pra dentro do podcast. Se não, logo após o término, a gente trata sobre elas, beleza? E a gente troca uma nova, uma nossa ideinha, assim, uma nossa conversa. Mas enfim, Gus, o episódio dessa semana, novamente aqui comentando, foi Ash vs Bia no dojo, em Safran. E, assim, a gente já vê que tinha um motivinho ali interessante, né? O Go foi atrás de um Hitmonlee ou um Hitmonchan. Ele já chegou ali perguntando se a gente sabia informações. Eu achei isso muito legal, porque, assim, a gente não teve isso em Safran a primeira vez, né? Pois é, pois é. Não teve esse esquema do Hitmonchan ou do Hitmonlee. Eles foram apresentados de uma outra maneira na série clássica. E até o próprio mestre do dojo, ele já tinha aparecido antes, só que era um outro personagem. Não era esse mesmo que apareceu agora. Foi um episódio bem filler, assim, de Jotô. E, então, assim, não teve esse esquema todo, né? De você ir lá desafiar o dojo e se você vencer, você não ganha uma insígnia. Você ganha ou o Hitmonchan ou o Hitmonlee, né? Então, assim, eu gostei muito de ter isso explorado. E a gente descobriu que, basicamente, o que é dojo é uma fazenda de reprodução de Hitmonlee e Hitmonchan. É basicamente isso, que é um lugar. É tudo que tem lá. Cara, duas coisas que eu gostei, assim, as duas referências dessa parte. Foi justamente o mestre do dojo que você tem na primeira geração, que você vai batalhar e vai conseguir um Hitmonlee. Eu ia falar Hitmonlee ou Hitmonlee. Tá certo, parabéns, Bruno. Certinho. Mas você vai lá pra conseguir... Tá misturado, né, já. É, mas você vai lá pra conseguir um dos dois. Inclusive, assim, legal que trouxeram isso agora, mas uma pena que já não trouxeram isso lá no começo do Ash fazendo isso. Enfim, outro rolê legal que eu achei quando eu vi foi os Hitmonchans lá, tipo, socando, sabe? Fazendo um negocinho ali na sequência. Como aquelas imagens que a gente vê de templos budistas de Kongfu com a galera treinando, fazendo tudo ao mesmo tempo e pá. Cara, eu achei tão legal aquela cena. Eu achei muito da hora, assim. Eu fiquei olhando e falei, caralho, tipo, é uma bela referência visual pra eles pegarem e fazerem essa animação, assim, sabe? Sim, e os animadores também adoraram, porque eles animaram o Hitmonchan fazendo e replicaram vários ali e pouparam o trabalho do cão. Não, exatamente, simplificou a vida deles todos, sabe? Não, nossa, vamos fazer um monte? Vamos, mas aí você faz só um. Ctrl-C, Ctrl-V e é nóis. Mas, enfim, vamos lá. A parte que pegou pra mim dessa luta aí do Ash com a Bia, jogando aqui os espares na cara, Ash perdeu, é isso. Levou uma surra, ela passou o pano. Inclusive, quando o Ash chega, tipo, ele tá lá, chegou pra enfrentar. Beleza, estou aqui, tô grandão, tô mestre, tô na vibe. Aí o Gol fala, mano, cuidado, você se cuida, que ela acabou de passar o carro aqui no mestre aqui. Essa garota não é brincadeira. Ela falou, não, mano, você tá louco. Lembra aí de outra líder de ginásio lutador que era a Corrina? Atropelei. Foi easy, easy peasy. É nóis, tá ligado? Aí o Gol falou, mano, meu Deus, não passa esse vestido, a minha Ash. Ela falou, não, é nóis, tá tranquilo. Vem no pai, vem no do pai, que tá de boa. E aí quando ele cita a Corrina, ela fala, ah, Corrina? Eu enfrentei ela. Eu pisei na cara dele e espremi e fiz suco de tomate. E aí, tipo, e aí mostra, né, assim, uma breve cena do Lucario, do Megalucario. Só voando pra trás e perdendo. Enfim, isso... O Megalucario foi o Pokémon mais desvalorizado da história de Pokémon. Sim. Pobre Megalucario. O Pikachu derrotou ele. Aí depois, a gente teve o Dragonite derrotando ele. A gente teve, agora, a Bia derrotando ele. Então, assim, pobre, pobre. Não, o garoto não tá bem. Tá numa péssima fase aí. Há anos, né? O Megalucario da Corrina. Mas, enfim. E, cara, uma coisa que eu achei triste disso... A gente assistiu ontem e depois eu tava reassistindo, que foi... Essa questão abre uma premissa que eu acho que pode me incomodar um pouco. Talvez eu esteja achando muito chato aqui. Talvez. Mas, tipo, eu ficar usando isso como... Ah, cheguei aqui uma líder de ginásio que eu sou mais fado porque derrotei outra líder de ginásio. E eu acho que se fosse ficar se apoiando nisso e ficar criando alguma coisa nisso... É triste, mas ao mesmo tempo é a vibe do Mundial, né? Porque um tem que derrotar o outro pra subir no ranking e tudo mais. Mas eu acho, tipo, isso tão... Ai, não sei. Assim, ainda mais a pobre da Corrina, que já foi deitada tantas vezes surrada, sabe? É, o que eu queria muito é que, assim, já que trouxeram a Corrina de volta, que tivessem, assim, dessem uma historinha pra ela. Uma coisa que eu acho que pode ser legal é que, como ela foi derrotada pelo Ash e foi derrotada pela Bia, eu queria que ela e o Ash, às vezes, se encontrassem, treinassem juntos e daí se superassem. Ou então que lá na frente, pelo menos, a Corrina volte pra uma batalha onde ela seja bem mais forte. Ou que mostre ela realmente subindo, se superando, sabe? Porque, assim, fica a impressão... Quando a Corrina apareceu, todo mundo achou que ia ser pelo Mega Lucario, pra poder, né, o lance do Ash ter um riolo, e aí apresentar a Mega Evolução e tudo mais. Meio que, assim, foi, mas não foi. Rolou isso, mas não foi tão isso. E aí, agora, fica um receio de que, talvez, ela tenha sido só introduzida pra que o Ash tenha vencido uma líder de ginásio disputador e valorizar. Então, ela foi usada de degrau pra poder valorizar a Bia. E... Putz, cara, a Corrina é uma passagem tão legal pra servir como degrau, assim, sabe? Eu espero que não façam isso. E que a gente possa ver a Corrina de novo vencendo, brilhando, sabe? Tipo, tendo um seu momento de destaque no torneio mundial, que ela vá avançando, que ela chegue mais além, sabe? E que ela não fique esquecida como a mina que foi, né, que perdeu pro... Que foi pano de chão, né? Que foi arrastada aí. É, pois é. E isso me incomodou um pouquinho, quando a Bia comenta sobre ela, falou, tipo, ah, eu achei ela... Mole, sei lá, frágil. Eu não lembro também, mas era, tipo... A tradução, acho que... Esse episódio, as versões legendadas, tanto em inglês quanto em português, foram alguns erros de interpretação de quem traduziu. O primeiro foi esse. A tradução exata do que ela falou é que ela era ingênua. A Bia falou que achou a Corrina muito ingênua. O que é uma forma de insultar mesmo, tipo, no Japão, pela seriedade dela. Tipo, ela se colocou como muito superior à Corrina. E o que é triste, porque, tipo, cara, a gente viu em XY, teve um arco todo pra mostrar o quão... A Corrina realmente era mais ingênua. Mas ela superou isso. Conseguiu se unir e se conectar ao seu lucário. E virou uma oponente muito forte. E aí você traz essa regressão, assim, o personagem eu achei ruim. Eu queria que a Bia tivesse falado, tipo assim, foi difícil, mas eu a venci. É uma oponente admirável, mas eu venci. E que isso fosse, na verdade, o Ash ter vencido ela, fosse algo que empolgasse a Bia com a batalha. E que se fosse o caso de alguém ser humilhado, que fosse o Ash. Mas humilhar a Corrina, assim, eu espero que eles retratem isso. Mas não gostei. É. Porque eu acho que pegar a Corrina como, assim, saco de pancada. Saco de pancada, isso é legal. Ela é uma legisnásio, reconhecida, forte, tem seu mérito, tem seu valor. Foi uma protagonista, com a protagonista de Elanine por um certo tempo. E eu acho que ela merecia um pouco mais de respeito. Eu fiquei meio bolado com isso. É, pois é. Eu achei também um pouquinho de falta de respeito, assim, da história e do passado. Mas é aquilo. Em alguns outros episódios aqui do Jornadas, a gente comentou que eles estão quebrando um pouco disso do passado. Inclusive, eu quero entrar num outro ponto aqui. Porque no episódio que teve o Pikachu e o Ash ficando babando lá e deixando o Pikachu de lado e cagando pro sentimento do Pikachu, eu já tinha falado disso. Achei estranho. Esse não é o Ash que a gente conhece. A gente já viu o Ash ser babaquinha de uma maneira parecida e ele tinha se corrigido. Aprendido com isso. Aconteceu o mesmo agora com a Corrina e aconteceu de novo com o Ash. Porque ele tava confiante de novo. E dois, três episódios depois do rolê do Riolo. E assim, numa hiper confiança que não é dele. A gente não viu nele. A gente via no Paul. Era uma hiper confiança que a gente via no Alan. Em adversários do Ash, não no Ash. A pegada do Ash, não. Era ser sempre aquele garoto idealizador. Que gosta do mundo. É good vibes. Ele gosta de interagir, de se relacionar com os Pokémon. E vencer é interessante. Mas pra ele é muito mais do que vencer. Sabe? É tipo, como se vai na batalha do que muito mais sobre a vitória. Do que, é, exato. Do que muito mais sobre a vitória. Tanto que tem diversas partidas que ele perde e leva uma surra. Mas ele... Ok. É, faz parte. Meu time foi bem. E não foi isso que a gente viu. Tipo, desde o começo ele já chegou lá hiper arrogante. Já chegou, não, mano. É nóis, tranquilo. Vamos lá. Eu discordo um pouco. Porque, tipo... Vamos lá. Lembra do... Vamos lembrar do Ash em alguns momentos do passado. Quando o Ash foi no ginásio de ser... Celadon. Enfrentar a Erika. Ele foi super arrogante. Tipo... Não porque eu sou bonzão, não sei o que, não sei o que. O mesmo quando foi feito ao Blaine. E... Aquele era um Ash que era arrogante, era pedante. Esse Ash aconteceu... Em vários momentos. Ao longo do anime. E ele foi evoluindo. Dessa vez... Sim. Eu senti que ele foi confiante, mas ele não chegou a ser arrogante. Ele queria a batalha. Ele queria enfrentar a Bia. Mas ele, em momento nenhum, ele menosprezou. Eu acho que ele só tava confiante demais. Porque ele vinha de uma... É... Série Invicta. Ele tava invicto. Desde que ele venceu a Liga Lola, ele não perdeu uma batalha. Exceto do Leon. Que é compreensível. Mas... Desde então ele vinha nessas sequências de vitórias. Eu acho que, tipo... Ele tava confiante. E tava tendo uma vida muito mansa. Porque ele só pegou oponentes e ele conseguiu vencer. Por mais que fossem baterias difíceis, oponentes realmente fortes e valorosos. Ele vencia sempre. A criatividade dele, que é o diferencial do Ash. Foi o que fez ele vencer a Liga Lola. Foi o que deu a todas as principais histórias do Ash. Veio a criatividade. E ele se prendeu muito a isso. E achou que isso era o suficiente pra continuar indo em frente. Então eu acho que ele foi confiante. Mas eu não senti que em momento nenhum ele desrespeitou a Bia. Não, não. No sentido, tipo assim, de ser arrogante. Tipo, ah, eu vou vencer fácil. Ele não achou que ia vencer fácil. Mas ele achou que ia vencer. É, então... Ele não foi realmente arrogante com ela. Mas ele foi hiper confiante, beirando o babaquinho ali. Tipo, eu senti muito nisso nele. Inclusive, até num ponto que a gente já tinha conversado antes. Inclusive no final. O Riolo já tinha levado uma... Assim, o Farfet, coitado. Não arranjou nada. Deu nem pro cheiro. Deu nem pro cheiro. O Raul Lucha deitou em cima dele. Depois... Isso porque o Ash conhece bem Raul Lucha, né? Exato. É porque ele criou certa vantagem. Porque ele conhece o jeito que o Raul Lucha batalha. Exato. E aí depois... A Bia acaba nem perdendo o Raul Lucha. Ela só saca ele da batalha. Joga o Graplock. E o Ash, enfim... Coloca o Riolo na batalha. Aliás, o Riolo decide que ele quer batalhar. O Ash compra e fala... Beleza, vamos lá batalhar. E aí, tipo, no final, enfim... O Riolo apanhou pra caramba também. Apanhou um... Demais horrores, tadinho, do Riolo. E, cara, ele já tava no final. Ela deu o último rolê ali, sabe? Ela tinha encaixado, sei lá, o Mata Leão ali, sabe? Não sei. Aplicado no negócio. Que, inclusive, é outra referência que eu gostei de ver. Foi referência... Não que eu seja praticante de Jiu-Jitsu nem nada. Mas eu gosto de artes marciais e eu gostei de ver, tipo, algumas referências, tipo, de luta de chão, assim, serem aplicadas dentro da luta entre pokémons. Achei super divertido isso. Mas, enfim... Aí tem a hora ali da batalha, que ela... Cara, ela já tinha batido no Riolo até dizer chega. O Riolo já tava mal. Tava capengando. Voltando... Sei lá como. O Ash tava tacando uns revives ali por baixo dos panos ali no Riolo. E aí, enfim, ele voltou, ela agarrou ele no último momento, de um jeito que não tinha como ele escapar. Já tava completamente preso e mirou o Liquidation na cara do Riolo. E falou, Ash, desiste. Porque, mano, né? Senão eu vou ser obrigado aqui a fazer um genocídio. E ele fala, não, é isso. Porque a gente já saiu dessa daí outras vezes, agora vai sair de novo. Aí ela, tá bom. Acabou. E, tipo, esse ponto que eu acho que mostra a maior parte da arrogância do Ash. Não em relação a ela, mas em achar que... Não, mano, eu já virei partida pra caramba. Então eu não consigo virar mais uma. Ah, não, porque... Não, tá me perdendo, mas dá pra virar. Então eu vou virar. Se dá pra virar, eu vou virar. É a única possibilidade que eu vou virar. E eu acho que esse descuido é muito triste. E, na real, assim, eu fiquei puto realmente com essa cena. Porque, cara, assim... A gente é trouxinha, a gente se apega aos bichos. Mesmo que seja de animação. Tá ligado? E aí eu vi isso. Eu achei de uma irresponsabilidade do Ash. Deixar o bicho dele que já tava preso. Já tava imobilizado. Essa palavra que eu tava tentando lembrar há um tempo. Já tava completamente imobilizado. Não tinha mais o que fazer, como escapado ali. Até porque ele já tinha escapado antes usando o Vacuum Wave. E a Corrina, a Bia já tinha sacado isso. Já tinha percebido esse movimento do Ash. E o Graploct também. E ele já deu um jeito ali de que nem com o Vacuum Wave mais ele escapava. Então, ela preparou ali. Achei muita irresponsabilidade do Ash nessa hora. Tipo, ele só ter deixado rolar. E falar, não, vai ficar tudo bem, sabe? Tipo, ao invés de ter falado, não, ok, não precisa, né, bater demais no meu querido Riolo, assim. É, assim, eu acho que, na verdade, a gente até conversou um pouquinho disso ontem no episódio. Que eu não achei a mesma irresponsabilidade. Porque, tipo, ok, se você não pode vencer, se você não tá nocauteado, tenta. Assim, eu não acho que ele levou o Riolo ao extremo, ao ponto. Tanto que o Riolo nem ficou mal. Ninguém repreendeu o Ash por tentar, sabe? E, na verdade, pra mim, isso soma uma certa arrogância da Bia. De, tipo, olha, você não vai virar. Você não vai vencer, sabe? E a gente sabe que o Ash é o cara das jogadas improváveis. Tipo, eu não esqueço, tipo, quando na Liga Lola, o Howlett tava preso no bulbo do Venossauro, do Cucui, né, do Nogueira. E com o raio solar apontado na cara dele. Não tinha como ele escapar. E ele escapou. Ele usou lá o Fetterdance de um jeito único, que só o Howlett sabe fazer. Como são os golpes do Howlett. E escapou, saca? Tipo, virou a batalha e venceu. Então, tipo, o Ash é o cara das jogadas imprevisíveis. Das coisas que tudo pode virar. Então, eu acho que, tipo, ok. Se o Riolanda podia tentar alguma coisa, vai. E aí, eu achei que, inclusive, aquilo. Bia, se você vai finalizar, finaliza. Não fica aqui ameaçando. Aí, eu acho que foi o contrário. Eu acho que a Bia foi, tipo, assim, olha. Eu já venci. Tô aqui com o negócio apontado na cara do seu Pokémon. Desiste. Tipo, é uma postura que eu acho que te rola muito nas artes marciais, né? É de você desistir antes de finalizar. Você dá a... É, porque, assim, em Jiu-Jitsu, se tratando de Jiu-Jitsu, quando você tá naquele momento, ou você vai quebrar a parte de alguém, ou você vai fazer a pessoa desmaiar. Então, né, pra pessoa não correr o risco de saúde, ela dá os três tapinhas ali e fala, ok. Paramos, beleza. Assumi minha derrota, porque não tinha mais como sair daqui. Era isso, assim, né? Nas artes marciais, funciona assim. Porque ou você vai apagar a pessoa, ou você vai quebrar o braço, uma perna, um cotovelo, um tornozelo. Pois é, mas em Pokémon a gente sabe que não acontece isso, né? Então, tipo, eu não achei errado a parte do Ash. Mas, na verdade, o erro do Ash foi não ter percebido a Bia... Assim, as escolhas do Ash foram péssimas. O SirFetch, boa parte... SirFetch ainda, diga lá. Boa parte dos golpes dele são do tipo noturno. Que é um tipo que é muito... Tipo assim, não é efetivo contra o lutador. E o Haloo, tudo bem, ele escolheu de primeira ali, ele não sabia qual ia ser o movimento da Bia. Mas, justamente por isso, valia mais a pena ele escolher um Pokémon mais experiente. Porque no Rio Mundial, você tem que escolher o primeiro Pokémon a cegas, né? É como é um torneio mesmo. Ou, se fosse o caso, recuar. Recua o SirFetch quando viu que... Rapaz, o Farfetch, Galar. Recua ele quando viu que não tava dando. E chamava o Pikachu, sabe? E quando o Farfetch perdeu, e o Riolo pediu pra ir... Sabe, tipo... É ter aquela loucura onde, tipo, olha... Aqui ainda não é o momento do Riolo. O Riolo ainda não tem... Aquela batalha era pro Pikachu. Sabe? Sim, sim. E a gente viu o Ash com essa percepção... Lá em... Lá em... Como é que fala? Na batalha contra Viskys, em Vermilion. Porque ele mandou o Pikachu contra Raichu. Quando ele viu que o Pikachu não ia se dar bem, ele falou... Volta. Volta. Vai, Gengar. Então, essa maturidade, ela é importante. E aí, aquilo... Como o Ash foi a primeira batalha dele no Mundial... Talvez ele estivesse um pouco mais cauteloso. E por ter todo o histórico do ginásio, enfim... Talvez isso tenha pesado um pouco mais. Só que ali, essa confiança dele de vitória... A gente tá sempre vencendo... Fez o que ele tomasse essa decisão. O Riolo quis, tudo bem, vai lá. Só que o Riolo, claramente, não estava preparado pra essa batalha. Sabe? E o que eu acho legal, que eu comento com a Bia, fez... Tipo, os seus movimentos são muito sujos... E tem muita coisa que tá sobrando aí. Desnecessária. Porque aquilo... A gente tem... O Ash, ele tem uma criatividade sem igual. E ele mostra isso na batalha. Quando ele usa o campo. Quando ele usa outros elementos. Quando ele muda a forma do Pokémon usar o golpe, né? Só que, talvez, falte técnica. E o Ash nunca treinou exatamente técnica. Poucas vezes ele fez isso. De treinar, tipo, o jeito ideal de fazer algo. É só, tipo, estou fazendo ali. O Pokémon vai atacar desse jeito. Falou, valeu. Aí, tipo, como saiu, saiu. O próprio Howlet foi assim. O Howlet, quando ele tava aprendendo o Fighter Dance, foi, tipo assim... Acho que, 10 minutos antes da batalha dele contra o... O Rib. E... Cara, ele foi aprimorar o golpe no meio da batalha. Então, tipo assim... O Ash é muito nesse do improviso. Muito... E, às vezes, funciona. Só que... Falta técnica. E aí, eu acho que a Bi pontuou isso. E o Ash tinha que pegar isso como feedback. De, ok. Eu preciso treinar mais isso, né? É... E eu quero ver como é que isso vai se desenvolver, então. Sabe? Porque... Eu quero ver como é que o Ash... Isso vai impactar o jeito do Ash. Acaba sendo uma evolução do Ash como um todo. Não só na temporada. Mas... Como personagem. E aí, eu acho que... Enfim. Isso vai ser interessante. Mas, retomando ao ponto inicial. Pra mim, o erro do Ash, na verdade, não foi nem... Não retomar... Não desistir. Mas, sim, já ter colocado o Riolo nessa batalha. Sendo que... Já deu pra ver, só pelo Raul Ucha... Que a Bia não era qualquer uma. E que ele precisava de um pouquinho mais de experiência. E de alguém um pouquinho mais treinado. Pra este momento. É... É que aí... Vai, a gente acaba entrando no ponto roteiro, não é? Porque... Aí, como estamos num dojo lutador... Vai ter que ser um especial de luta. Nem era obrigado. Mas, ai, coloca os bichos lutadores do Ash... Pra lutar e etc. Arrisco dizer que, talvez, até se fosse o Pikachu... Teria perdido. Porque roteiro... O roteirista vai querer... Né? Vai ter que fazer o que eles tem que fazer. E, foda-se. Vai dar um jeito de arrumar aquilo lá. Enfim. Assim como no roteiro... O... 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 Raul Et tinha que escapar do bubo do... Do Minossauro. Aqui o Riolo tinha que ficar preso no Graplock. Sabe? Tipo... Essas coisas, né? Que aí a gente pode discutir aqui 500 mil anos. Mas faz parte do roteiro. É triste. E aí... Mas sobre o ponto da Bia... Eu queria até trazer aqui, de novo, da discussão que a gente tinha tido ontem. Discussão, né? Ah! Fui da puta... Não. Mas... Do ponto que a gente ficou conversando ontem. O Pad... Menino Padgames. Que tava com a gente. Assistiu o episódio com a gente. Ele tinha comentado. E aqui tô dando os créditos todos pra ele. Porque é um ótimo ponto. O que faltou pra mim no final desse episódio... Foi... Assim... Pra mim a Bia... Acho que tipo... Ela não tava sendo kuzona. Ela só é fria, sabe? Ela é simples. Ela é direta. Ela é objetiva. Cara, é isso. Ah, é isso. Vim aqui. Batei. Bati em você. E estou indo embora. E é isso, né? Porque ela é kuzona. Só porque ela... Ela é sem entrada. Isso, exato. No treino dela. Ela só vê aquilo na frente dela. Isso, isso. E aí pode soar como kuzice. Acho até que realmente soa um pouco. Mas... Ela não é... Não quer ser kuzona, né? Não é esse o objetivo dela. Mas enfim... E aí ele falou... Cara, faltou pra mim no final uma lição de moral. Porque o Riolo não saia abatido. E ele levou uma puta de uma surra. Sabe? Pra um pokémonzinho que tava sendo mimado. Tanto mimado no sentido de que tava ganhando tudo. Tava passando o carro em todo mundo. O Ash tava fazendo dele o reizinho do rolê, assim, da equipe. Tratava do bom e do melhor com tudo que podia. E agora levou uma puta de uma surra. Tipo... Ah, ok. É nóis, Ash. E aí o Ash também... Ah, perdi, né? Mas faz parte. Tipo... Nem a grande lição de moral que ela dá no meio serve pra alguma coisa. Aparentemente. O Ash não leva isso pra frente. Não fica analisando. E... E ela também, quando sai, tipo... Não dá nenhuma lição de moral. Nem o mestre. Então, tipo... Fica... Ok, sabe? Parece que foi só um episódio que o Ash perdeu feio. E perdeu porque perdeu. E não parece que talvez vá tirar nada disso. Assim, talvez tire, talvez tire, talvez evolui e muda. Mas não teve nada que, sabe? É que eles chamaram isso pra levar pra frente. Não apresentam nada pra gente disso. É... Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. E eu acho o seguinte. Eu... Primeiro, eu acho que foi... No início eu concordaria. Dizendo que... Achei que a Bia deveria ter dito alguma coisa no final. Mas eu gosto dela não ter... Tipo assim, ela não tem obrigação nenhuma de ensinar o Ash. Não, não. Não tem, não tem, não tem. Porque se o Ash tivesse um desafio de ginásio, né? Que um dos papéis dos líderes de ginásio é... É orientar, ensinar, trabalhar os senadores que estão desafiando a crescerem. Então, aí sim. Mas ele não era um desafio de ginásio. A Bia ali só estava treinando e competindo. E até mesmo em Galar. Os líderes de Galar não têm a sua obrigação. Eles só são os top treinadores. Então, tipo, eles defendem o ginásio porque eles são fortes. Não tem essa questão de aprendizado em Galar. É muito esportivo. Então, ela não é obrigada a dar nenhuma eleição de moral no Ash. E eu acho até maduro do Ash tentar tirar algo disso por conta própria. Porque... Até lá... Ai, filosofado. Gente, eu tô muito filosofo. Eu fui gravar podcast ontem também, filosofia pra caramba. Mas, enfim... Na vida mesmo, a gente não tem que esperar que alguém, ó... Bata no ombrinho e avise a gente alguma coisa. Muitas vezes a gente vai precisar, tipo, tomar na cara mesmo e, por conta própria, aprender. Entender que a gente errou e aprender sozinho. Não vai ter ninguém que vai dar a mão pra gente. Não, isso sim. Ensinar como é que faz. E guiar a gente. Ou dizer algo, dar uma lição. A gente tem que aprender sozinho. E eu acho que isso vai ser importante pra maturidade do Ash. A gente sabe, por sinopses e, enfim... Spoilers estão saindo. Que esse episódio foi o início de um mini-arco. Que vai ser esse arco do Ash e a Bia. E ele aprendendo a lidar com essa derrota. Ele vai ficar mal. E aí... Tanto que... Já vamos começar a entrar, então, nos spoilers do que tá por vir. Porque vai ser... Encaixa nesse momento. A gente sabe que no dia 30 de agosto vai ser o episódio dos Pikachus. Que o Go vai provavelmente capturar um Pikachu aí. E eu espero que nesse episódio a gente veja o Ash um pouco mais... Já sentido, meio balanceado. Algo vai acontecer nesse episódio. Disso eu tenho certeza. Talvez esse lance de ter perdido o trovão e o Pikachu ficar ali próximo de evoluir. E faça ele ficar balançado e ganhar mais força. E isso começa a deixar ele um pouco confuso. Daí no dia 6. A gente vai ter um episódio. 6 de setembro. Que o Ash vai para... É... Hoenn junto com o Go. E ele lá na sinopse. Ele tá pra baixo. E vai ter esse episódio do Flygon. Eles vão ter que enfrentar esse Flygon que é super forte. E provavelmente é o Flygon que o Go vai capturar. Então... Algo também vai acontecer nesse episódio sobre o Ash. Sobre essa falta de confiança dele. Dia 13. Foi revelado hoje. Que saiu o episódio anunciado hoje. Que o nome do episódio é... I'm back Alola. Estou de volta Alola. E eu acho que o Ash vai voltar pra Alola. Justamente. Pra se... É... Pra se centrar de novo. Porque Alola foi a região onde ele foi campeão. Onde ele aprendeu muita coisa. E eu acho que lá ele vai encontrar com o... Muito provavelmente com o Nogueira. E com o... Esqueci o nome dele. Ai... O de fogo. Que tem o Ultratonator. O Kiaui. Ele vai encontrar o Nogueira e o Kiaui. E eles... Esses dois vão ser muito importantes pra trazer a autoestima dele de volta. É... Depois do dia 20 de setembro. Vamos ter um episódio que é sobre... É... A captura de Pokémon... Né? Vai ter Pokémon Fóssil. E a gente tá estimando que é aqui que o Go deve capturar o Aerodactyl. Eu acho que quase certeza que isso vai acontecer. Mas ainda confirmado ainda. E no dia 27, pra fechar o mês de setembro. Vai ter o episódio... O nome do episódio é... Ash vs. Bia. Ou seja, já vamos ter uma revanche. É... E o que eu quero que aconteça é bem isso. Eu acho que o anime vai seguir esse caminho. O Ash vai estar muito impactado. A gente vai ver ele tentando entender. Onde foi que ele errou? Qual foi o erro dele? Por que ele perdeu essa batalha? Ele vai em busca dessa resposta. Porque não é só força. Não é só criatividade. Não é só experiência. Faltou algo. E aí ele vai buscar esse algo. É... Ao longo desses episódios. Talvez ele encontre isso em Alola. E aí, quando ele encontrar isso. Ele vai estar pronto pra desafiar a Bia de volta. Como vai ser essa batalha? Não sabemos ainda. Mas... Eu acho que vai ser bem esse esquema. E eu gostaria muito que nem fosse o final dessa história. Eu não quero que ele vença a Bia logo de cara. Eu queria que eles empatassem. Eu queria que ele tivesse um empate. Gusta que é drama. Que ficasse uma coisa mais pra frente. Que levava essa história um pouco mais adiante. Mas que já desse pra ver que o Ash tirou um aprendizado. Que ele evoluiu desde o último confronto. E, enfim... Começou a trabalhar um pouco mais disso. Então... E eu acho muito legal esse fato de... Não é confirmado. Mas isso leva a crer que Alola vai ser essencial pro Ash conseguir reencontrar sua força. E desafiar a Bia de volta. Quem assistiu a saga de Alola sabe o quão importante essa história foi pro Ash. No desenvolvimento dele como personagem, como treinador, como campeão. Então... Eu fico muito feliz de ver isso. Certíssimo. Nesse ponto, pra mim, ainda acho que faltou alguma coisa. Vai ser apresentado no futuro? Vai. Mas no final desse episódio o Ash ficou muito morno. Muito cru. Muito simples, sabe? Tipo... Ah, perdi. Mas é isso. Aí só no final, na última cena, aquele... Mas a gente vai... Vai se vingar. Não é se vingar, né? Mas ele fala... A gente vai pra revanche. E é isso, assim. Acho que foi... Pouco. Foi fraco. Pra mim, esse rolê todo do... Do finalzinho do episódio foi fraco. Não que devesse ser a Bia. Tanto que eu falei. Podia ser o mestre. Podia ser o Go, sabe? Dando toque de brother. Podia... Cara, podia ser qualquer um ali. Podia ser o Pikachu puxando a roupinha do Ash e falar... Pô, tio. Né? Melhora aí a vibe e tal. Mas, enfim. Achei que faltou alguma coisa do tipo. Se ele vai aprender agora no futuro, nos próximos episódios, veremos. Né? Tudo indica que sim. Tudo indica que sim. Inclusive, a galera tava aqui comentando no... Nos comentários aqui da nossa live no Instagram. Novamente, se você não nos segue na nossa live. Arroba Casa do Carvalho aqui no Instagram. E aí você pode vir acompanhar a gente nas lives de segunda noite, 8 horas da noite. Ou 9, dependendo do dia, do atraso. Mas é isso. Enfim. A galera tava comentando aqui que... De repente... Vai que... Né? O Riolo... Por algum motivo até lá ficar bem alegrinho. Bem feliz. E decide evoluir na batalha com a Bia. Eu não duvidaria. Eu, inclusive, acho que é muito provável que isso aconteça, sabe? É. Dado que o Lucar apareceu na abertura. Ao lado do Ash. Eu acredito que a evolução tá bem próxima. Tanto a dele quanto a do Habut. Eu acho que isso é... Vai acontecer muito em breve. Sim. Eu só não sei se essa evolução do Riolo aconteceria durante uma batalha contra a Bia. E eu gostaria que, na verdade, não acontecesse. Porque, né? A grande coisa é o Riolo não ter técnica e não ter essa... O Ash não saber usar bem o Riolo ainda. Daí o Ash vai e treina com o Riolo. E quando ele aprende a usar o Riolo fisicamente, o corpo do Riolo bem, a técnica do Riolo aprimora isso. Ele evolui no meio da batalha pra um bicho que o Ash ainda não tem o costume. Pra mim, se for um esquema, seria um esquema tipo como foi com o Incineroar do Ash. Que o Torra Cat evoluiu assim que venceu a batalha. Aí, beleza. Aí eu gosto porque... Né? Você tem um capítulo superado e já encara um novo desafio com o Pokémon evoluído. Aí, show. Então, pra mim, seria mais legal se fosse ao final da batalha ou que fosse antes. Que fosse nesse episódio do Flygon ou em Alola. Mas eu não sei se tem muito espaço pra isso, pelo que eu ouvi dos títulos e sinopse. Sim, sim. Então, a chance de ele evoluir nesse episódio contra a Bia é alta. Então, vamos ver. Mas pode ser que ainda não. Não dá pra saber se esse anime tá mais imprevisível. Exato. Exato. Nesse ponto, rapidinho aqui antes, né? Porque já estamos alongando demais. Mas nesse ponto, eu acho que seria possível, sei lá, como a batalha dele com a Bia foi 2 contra 2. Que, inclusive, acho que foi a primeira batalha do Mundial do Oeste que foi 2 contra 2. A gente só tinha visto 1 contra 1 até agora, se eu não tô enganado. Teve Bavisques, que foi 2 contra 2 também. E a Corrina. Ah, verdade, com a Corrina. Verdade, eu tinha esquecido da Corrina. Mas, enfim. Talvez o Riolo bata no primeiro, ganhe e evolua e vai ele com o Graplock de novo. Então, de repente, pode ser que é o que faz mais sentido até com todo o esquema que a gente tem dentro do jogo, né? Não que o jogo tenha uma relação direta com o anime, que a gente já sabe muito bem disso. Mas, né, fica mais interessante. E a gente esqueceu de comentar, mas no final, como a gente abriu aqui falando do Gol, que ele foi lá atrás do Hitmonlee e Hitmonchan. No final, ele tá com o Hitmonchan. E é uma sacanagem não ter mostrado a luta dele, entendeu? De ele conseguir no Hitmonchan. Tipo assim, ok, a Bia derrotou o mestre do Dojo, mas a Bia é uma treinadora muito forte. Mas não significa que o mestre do Dojo seja fraco. O Gol, como treinador, ele é muito iniciante. E eu queria muito ver ele lutando. Como que ele venceu? Você não tem um frame, você não tem uma imagem, você não tem nem uma cena ali rápida. Eu achei muito ruim ontem mostrado isso. Exato, quem foi? Foi o Saiter? Foi o Habuchi? Quem foi, sabe, dele que foi lá e ganhou o rolê? Foi o Heracross? Não sei, não sei. E como foi essa vitória? Que estratégia o Gol usou? Eu achei que foi muito paia. Pra mim, assim, ele podia não ter batalhado aqui agora. Sabe, em respeito ao Ash e tal. Resolve essa treta toda, depois ele volta e a gente tem um episódio do Dojo pra mostrar o Gol lutando e vencendo e ganhando o Hit Von Chan. Eu acho que merecia muito o episódio pra isso. Não precisava ter corrido dessa forma. Foi, assim, muito paia. Foi bem ruim. Eu achei o ponto, assim, péssimo do episódio. Foi um episódio ótimo. Pra mim, ele só não foi quase perfeito, porque teve esse probleminha aí. É, pra mim teve esse e o Ash, que não teve aprendizado nenhum, mas vai ter aprendizado no futuro. Porque, enfim, dava pra ter cortado a introdução, sabe? A introdução que ficou mostrando os bichinhos lá nas lutas marciais. Enfim, fazer outro rolê. Dava, dava. Dava pra ter mostrado o nosso querido Gol batalhando por isso. Mas, enfim, aí no próximo episódio a gente vai ter, então, o Gol tirando a cartolinha. Que ele tem que capturar um Pikachu, porque se ele quer capturar todos os pokémons, ele vai ter que capturar um Pikachu numa hora. É basicamente um pedido de licença que ele faz ali pra gente. Então, eu sei que você tem um Pikachu, mas eu também tenho que ter, né? Aí ele vai lá correr atrás do Pikachu dele. E, ó, alguém tem que mostrar pra aquela Pikachu danada que não é não. Alguém tem que falar pra ela que não é não. Porque ela não sabe respeitar o limite alheio. E ela foi correndo com uma pedra do trovão pra cima do Pikachu. E ela tem que saber o limite da outra pessoa, entendeu? Ela não sabe. Pois é, também achei naquela prévia muito paia. Também achei muito paia a Pikachuzinha lá ficar forçando o Pikachu do oeste a querer evoluir. Correndo e esfregando a pedra do trovão na cara do menino quase. Querida, tem 500 mil outros Pikachu. Por que você não corre em direção aos outros? Ô, cousininha do cara aí. Corre em direção aos outros. Gente, peraí, uma pergunta. O Pikachu, quando ele tem Dynamex, ele pode evoluir? É, puta, é verdade, eu não lembro disso. Eu não lembro pra esse ponto. Mas eu acho que talvez possa, só que ele perde o Gigantamax. É, eu fico na dúvida se ele pode evoluir e perde, ou se por ter o Gigantamax ele não evolui. Porque aí sim, já pensou? A Minnie encosta, a Pikachuzinha encosta a pedra no Pikachu. Ele vai pra evoluir e não evolui. Por quê? Porque ele já é Gigantamax. Uhum, pode ser. Olha, um ponto. Mas eu não sei de fato. Eu sei que o de evento que a gente pega em Sword and Shield, ele não pode evoluir. Agora, realmente, o outro eu não sei. Eu tô até caçando aqui, ver se eu tenho um Pikachu na box. Eu tenho. Eu vou fazer o teste aqui do Gigantamax com ele. Ver se dá certo. Mas, enfim. É isso, né, Gusto? Esse foi o episódio dessa semana aí. Foi o que tivemos. E... Exatamente. E é isso. Mas, gente, lembrando então vocês aí. Essa, né, foi uma discussão até hoje mais aprofundada. Inclusive, acho que os dois últimos episódios a gente aprofundou legal aí nas coisas. Sim, sim. Mas se você quiser ver detalhado mais... Onde a pessoa vai, Gusto? Onde a pessoa vai ver outros pontos? A sua visão exclusiva. Sem eu querer encher o saco aqui. Como que a pessoa faz isso? Você pode acessar o meu canal no YouTube, que é youtube.com.br Ligusta, L-E-E-Gusta. Lá eu faço reviews e outros conteúdos bem legais do anime Pokémon e gameplays, né? Como tá começando agora, entrevistas, bate-papos. É um canal com conteúdo bem bacana. Te convido a acessar lá, se inscrever e espero vocês por lá. Exato. Otakus e Pokéfans, canal do Gusta. Esse que é o rolê, entendeu? Mas se você também quiser ficar por aqui mais um pouquinho na Casa do Carvalho, se você tá assistindo aqui a gente na live, como eu já comentei antes, você tem os outros podcasts, as outras linhas de podcasts aqui da Casa do Carvalho e você pode assiná-las pelo feed, seja iTunes, Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer outro agregador que você use. Tem várias opções no computador, no smartphone, enfim, opções não faltam pra você assinar. Mas se você quiser também ouvir, sei lá, pelo navegador, tem o nosso site casadocarvalho.net e lá também você encontra todos os nossos outros trabalhos, sejam as redes sociais, o canal da Twitch, canal do YouTube, tudo você vai achar um caminho breve por lá, ok? Mas, assim, qualquer lugar que você vai e você pesquisa a Casa do Carvalho, você deve achar facilmente. Em algum outro você acha uma Casa de Vinho que decidiu ter esse nome também? Ok, sabe? Mas é fácil, não é difícil você achar a Casa do Carvalho nenhum deles, certo? Então é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todos que ficaram, galera da live a gente continua, vamos ler os comentários de vocês, galera do podcast, um abraço, até a próxima e tchau!